A luta fica aqui, a poeira pra mim é um ação Que contagia muita gente No toque do derimbau Que a luta fica diferente A poeira pra mim é um ação Que contagia muita gente E a gente pode dormir Que contagia muita gente E menino preste atenção Escuta o que eu vou falar Quando der a volta ao mundo Deixa o mundo se ensinar A poeira pra mim é um ação Que contagia muita gente Que contagia muita gente Que contagia muita gente Que contagia muita gente No toque do derimbau Que a luta fica diferente Que contagia muita gente Que contagia muita gente No toque do derimbau Que a luta fica diferente A poeira pra mim é um ação Que contagia muita gente No toque do derimbau Que contagia muita gente O areia, o areia O areia, o areia O areia, o areia O areia, o areia Sai do meu caminho Deixa eu passar To pequenino Filho do Oxalá O areia, o areia O areia, o areia O areia, o areia O areia, o areia Sai do meu caminho Deixa eu passar Sou pequenino Filho do Oxalá Eu quero lá O areia, o areia Sai do meu caminho Deixa eu passar O areia, o areia 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 Sai do meu caminho Deixa eu passar To pequenino Filho do Oxalá Filho do Oxalá O areia, o areia Filho do Oxalá Me ajuda a cantar Filho do Oxalá Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O que é meu, é meu Ai, 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 seu medo me chama Ô, seu medo me chama Ô, seu medo me chama Ô, seu medo me chama Eu sou o Beto me quer, eu sou o Beto me chamou Eu sou o Beto me quer, eu sou o Beto me chama E lá, e lá, e lá, e lá E lá, 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 e Abalou, abalou, deixa a bala 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 E onde vai Caimã, Caimã, Caimã E onde vai Caimã, Caimã, Caimã E onde vai Caimã, Caimã, Caimã Vem aqui de bater no pé Vem Caimã, Caimã 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 Onde vai Caimã, Caimã, Caimã Pra praia de maré Vem aprender capoeira Vem aprender bater no pé Vem Caimã, Caimã Vem Caimã, Caimã Vem lá 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 Lá, 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 lá Lá, 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 lá O Lelê, o Lalae, o Lalae, o Lalae, 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 o Lalae. Oh lé lé Oh lé lé E aí E aí E aí Lalae, 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 lalee Oh, meu Deus Música Música Oi, São Bento me Oi, São Bento me chamou A poeira da boa Ei, me chama que eu vou Vai, ela canta da rua, menino Ela joga de lá Oi, São Bento me chamou Oi, São Bento me chamou Oi, São Bento me Ai, me chama que eu vou Ei, 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 dê Ei, 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 dê Ei, 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 quero ver você Vai, ela canta, menino Que eu quero aprender, vai Ei, 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 dê Oi, Palito jogando é bonito de ruim E quando o Nilson joga é bonito de ver E aí, 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 aí E aí, 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 aí Olha, joga, menino, que eu quero aprender E aí, 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 aí E aí, 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 aí E aí, 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 aí Luanda, e aí, pande Luanda, e aí, moça Tereza canta secada Marisa, sou bem em pé E lá no cais da Bahia Não pode mais se passar Na roda da capoeira Nem tem lelê, nem lalá Vamos lá no cais da Bahia Esse não pode mais se passar Não pode mais se passar É aí, aí, aí Vamos lá no cais da Bahia Vamos lá no cais da Bahia É aí, 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 lá É aí, aí, lá, lá Ótivo Átivo É aí, aí E lá, 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 e Pega aqui o perimba O que o povo responde o gol Coral! E onde vai Caimã, Caimã, Caimã? Vou pra ilha de Marr, eu vou jogar capu, bora menino! Bate com a mão, bate com a mão! O Berimbá é um instrumento, que é gostoso de tocar E olha eu tô em Jaicois, lugar bom de se morar Caimã, Caimã, menino responde o couro Me ajude, eu canto, ai! Caimã, 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 eu vou pra ilha de Marr Tô jogando a capu, nisso falei, tem arte de bater com o pé O menino tá gigante, Caimã, Caimã, Caimã Vou me embora, vai! Vou me embora, vou me embora! O Sertão quer meu lugar! Ei, 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 vai! 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 La, uê, la, uê, la, uê, leê! Vai, todo mundo! La, uê, la, uê! La, uê, la, uê, la, uê, leê! No sangue é na raça brasileira Capoeira é da nossa cor O Brasil é da nossa cor Cordão de ouro É da nossa cor É da nossa cor É da nossa cor É da nossa cor Vai corar É da nossa cor É da nossa cor Bruna ajuda e eu cantar Vai Vai corar É da nossa cor 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 O Negu tá badeando Deixa o Negu vaguear O negro tá padeando, o negro, negro, padeando Abadeia, 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 né, Gorondeiro Deixa padear Deixa padear Deixa padear Badeia, abadeia Deixa padear Deixa padear A maré tá cheia, ioiô, a maré tá cheia, iaiô, 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 a maré Oi, a maré subir, só tem maré, a maré descer Oi, a maré subir, só tem maré, a maré descer A maré tá cheia, ioiô, a maré tá cheia, iaiá Oi, a maré tá cheia, ioiô, a maré tá cheia, iaiá Oi, a maré tá cheia, ioiô, a maré tá cheia, iaiá Oi, a maré subir, só tem maré, a maré descer Foi a maré trecer, foi a maré subir Foi tempo de caju, vou subir no caju Cuidado pra não cair, da vaia do caju Cuidado pra não cair Dobra não, dobra não Dobra não, dobra não Dobra não, dobra não Dobra não, dobra não Querida, muita felicidade Hoje o dano de vida Maravilha a você Essa data querida Hoje o dano de vida Maravilha a você